Olá, hoje falaremos sobre o CIB, Sistema de Informações de Beneficiários, que tem por finalidade enviar à ANS informações cadastrais dos vínculos de beneficiários de planos privados de saúde no Brasil, como, por exemplo, a identificação pessoal, a identificação de endereço e informações contratuais. Qualquer inclusão, retificação, cancelamento, reativação ou mudança contratual de um beneficiário deverá ser informada à ANS através do envio do arquivo CIB, impreterivelmente até o dia 5 de cada mês. Em Atualizações, veja que temos o menu Produtos ou Planos. Clique nele. Veja que temos três produtos que foram importados ou via API ou pelo sistema de gestão. O primeiro produto foi cadastrado sem a segmentação, o segundo foi corretamente cadastrado e o terceiro foi cadastrado sem a forma de contratação. Perceba que os status estão como validação pendente. Clique em Validar produto ou plano para a central efetuar as devidas validações, que podem ser feitas de forma manual, no caso aqui estamos apresentando, ou via Schedule. A validação será executada via Job. É só clicar em OK. Em instantes, os status serão alterados. Perceba que os status foram alterados. Os produtos que faltavam algum tipo de informação ficou com status em Válido e foram criticados. Já o produto com as informações corretas ficou com status Válido. Ao visualizar o produto em Válido, é possível ver a crítica da validação, que no caso é a P001, segmentação do produto não informado. Nesse caso, para deixar esse cadastro válido, é só informar a segmentação do produto. Mas, para isso, a alteração deverá ser feita no sistema de gestão ou via API. Lembrando que na central de obrigações, não é possível manipular ou alterar qualquer informação. Vou alterar a segmentação pelo sistema de gestão. Prontinho, já informei. Clique novamente em Validar produto ou plano. Veja que o status ficou Válido. Só serão enviados à ANS beneficiários que possuírem os produtos válidos. Por hoje é só. No próximo vídeo, mostraremos como funciona a importação do cadastro de beneficiários. Até logo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus